Neste bloco vamos conversar com Douglas Lins, um bate-papo informal e saber como foram as gravações, como foram as dificuldades, os medos, os receios, como foi trabalhar em Segredos do Porão. Vamos conversar agora com Douglas Lins, que foi uma das pessoas que estiveram junto totalmente nessa produção e preparou o elenco, conhecia os atores, foi co-produtor, co-diretor e nós fizemos essa coisa toda acontecer. Douglas, fala pra gente sobre a sua primeira impressão quando eu te chamei, quando a gente conversou sobre produzir um curta-metragem. Olha, a primeira coisa é falar que, na verdade, eu cheguei no teatro já pensando em alguma coisa relacionada com o cinema. O convite pro curta foi extremamente interessante pra eu poder estar observando como funciona os bastidores, como funciona esse processo de gravação. Então, quer dizer, eu lembro quando você convidou que pra mim foi, assim, supra sumo, né? Falei, bom, vou participar, vou ver como que é e o aprendizado eu não tenho a menor dúvida que vai ser enorme. Muito obrigado. Aceito um café, Sr. Zanetti. Esteve por aqui esses dias, Sr. Roberto? Sim, eu estive aqui anteontem com minha esposa e o tio dela. Desculpe estar fazendo perguntas num momento tão difícil como esse, mas faz parte do meu trabalho e eu queria compreender o que aconteceu aqui. Cara, e posso te falar uma coisa, assim, a gente não pode esquecer que tiveram algumas pessoas que, de uma certa forma, acabaram contribuindo bastante pra que isso se realizasse. mas eu vou te confessar agora, depois de quatro anos, já se passaram, que, meu, eu tenho um gostinho, cara, especial e eu me sinto honrado de a gente ter conseguido realizar ele com pouquíssimo recurso financeiro. Eu tenho orgulho disso. Eu sinto prazer nisso, vou te falar a verdade, eu sinto prazer porque eu não sei nem te explicar isso, mas eu vejo pessoas hoje que trabalham com casamento e comprando câmeras de 15, 25 mil reais. E eu falo, sinceramente, é meio estranho porque um filme, eu vou ser sincero, nós recebemos muitos elogios, elogios de... acho que você não teve presente na amostra da UFMG não, né? Não, não tive. Eu tava... Foi... foi uma coisa emocionante que, pra você ter uma ideia, a... o idealizador lá, o organizador, né, do evento, ele chegou pra mim e veio pedir desculpas porque ele achou que era uma produção chifrinha... Caseira. Caseira. Mas posso te falar uma coisa? É... quando eu vi a filmadora, eu já conhecia, né, mas nunca pra fazer um filme. E eu confesso que quando eu falava pra galera que nós tínhamos gravado com aquela filmadora que não era profissional, o pessoal ficava... eles não acreditavam, assim, não, não acredito que você fez isso com uma filmadora amadora, né? E, pô, tem um tratamento... você pode perceber que tem... ainda hoje, ó, que o cinema nacional, ele deu uma avançada. E se você pega, ainda hoje, alguns filmes, você tem uma certa dificuldade em ouvir o que os atores estão falando. Minha tia era uma mulher de fé. Repetiu isso nas últimas conversas. Não é possível. Por acaso o senhor desconfiaria de alguém que tentaria contra a vida da sua tia? O casarão, por exemplo, encontra-se no nome de quem? A gente trabalha num meio que também tá assim de... 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 de salafrário, de... enganadores, né? Aí o cara, de repente, te vê lá assim, e fala, olha, eu vou fazer um longa-metragem e eu... Ah, isso é verdade. Né? E, poxa, eu não... acabo tirando a razão do pessoal também. Eu fui procurar o... a calcete, conversei com o... com o que a gente... e... e ele até comentou com a gente que havia acontecido uma coisa desse tipo. Alguém tinha feito uma cartilha de 50 mil reais e sumiu com o dinheiro. Acabou. Então isso... isso tudo atrapalha muito e a gente não podia ficar parado, né? Eu acho que o lance foi esse. Eu... eu resolvi passar o curta de 15 minutos pra um longa de... de... uma hora e vinte, exatamente. E... e acabou que... o que aconteceu, né? O curta, ele era um drama da Dona Helena e o seu rádio, que o sobrinho descobria lá, não sei o quê. Eu não vou contar, lógico, né? Porque vocês vão assistir mais ou menos a mesma história. E... e a gente teve que transformar isso num romano, num suspense policial e surgiu, então, o delegado Alberto so é Tuzanetti. Tuzanetti. Tuzanetti Emits interpretar. Eu falo, cara, é uma grande brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Tinha preocupação em falar bem, em se comportar, a cara, a linguagem, no teatro tudo é muito grande. É, nós estamos aqui e vamos falar com você. Exato. Aí você pega, você vai para o cinema, você vai para a novela e aí você fala assim, bom, eu tenho que diminuir um pouco. É, a coisa criou aquele... É, e nessa troca de linguagem, foi assim, a princípio eu falei assim, não, depois eu falei assim, calma, cara, relaxa, faz, né, e vai assistindo e vai corrigindo, né? Mas foi, foi muito interessante fazer. É, e aí vem uma coisa, uma outra novela, né, que foi escolher o ator, o casal protagonista do filme. Aí que faz parte, tem algumas coisas, são bastidores, né? Bastidores. Na verdade, o casal devia ter entre 35, 29 anos, mais ou menos. É, da história é de 25 a 35. 35. E o casal tinha... O 20. Os escolhidos, a Raposo tinha 20 e o Luizão 19. E o Luizão 19. Agora, nossa, Raposo, Raposo, se você estiver me assistindo, ou se você vier a me assistir, nossa, puxa vida, foram poucas as pessoas que eu vi durante mais de 20 anos, trabalhando com teatro, trabalhando com arte, que é uma pessoa que te cativa, que tem uma... O que que tá acontecendo? Agora, desculpa, você vê. Bom dia pra você, que dormiu a noite toda igual um porco. Mentira dele, dona Helena. Eu só fico meio cismada de andar no escuro. Mas eu sabia que a senhora tava acordada. Tá chateado com alguma coisa que eu te falei? Vocês podem ir entrando que eu vou ficar esperando aqui, Beto. Você ainda pode me fazer aquele favor? Sim, dona Fernanda, o que que tá acontecendo? Eu preciso de um carro. Um carro, dona Fernanda, logo um carro. Por favor, eu preciso encontrar meu marido com urgência. Dona Fernanda, olha, tem essa chave aqui, é do carro do gerente. Por favor, toma muito cuidado com ele, tá bom? Obrigada. Dona Fernanda, toma cuidado com a estrada, dona Fernanda. E com o meu emprego também. Agora, eu tava lembrando, até fugir um pouco, quando nós fomos gravar naquele casarão. Cara, teve um dia a gente gravando. Tem algumas imagens ali. Tem. A gente gravando. E ó, eu sou um cara que eu procuro me policiar com relação a essas coisas sobrenaturais. E a gente tava trabalhando isso, por coincidência, no filme. E eu não me recordo direito. Eu lembro que a gente tava gravando lá no casarão, o pessoal tava todo lá. E eu tinha que pegar alguma coisa próximo. Eu acho que era um pipé, não era? Eu não me recordo o que que era. Eu só sei que eu saí sozinho. E era escuro, né? Pra atravessar do casarão principal pro outro lado. E eu lembro que até quando eu saí do casarão, como penetrado no que eu ia fazer, quando eu atravessei, que eu deparei com aquela escuridão, que eu entrei naquele outro compartimento da casa, tudo vazio. Cara, meu, me deu uma sensação meio esquisita. Então, nossa, pega rápido que você tem que pegar e já... E, meu, ali tinha uma coisa meio... Ali tem uma... Ali tem uma energia. Até fazendo propaganda pros caras, se um dia a galera quiser sentir alguns arrepios. Pra mim, antes de mais nada, um aprendizado enorme. E assistam. Eles vão se surpreender. Como eu me surpreendi. Como várias outras pessoas se surpreenderam ao assistir. Então, tudo que eu tenho que falar é assistam. E vocês vão ver que é um trabalho sério. Bom, e aqui nós temos uma pessoa... Qual o seu nome? Rafaela. Você já conhecia esse filme? Não. Olhei aqui. E você sabia que esse filme foi totalmente produzido em Sete Lagoas, com atores de Sete Lagoas, uma produção exclusivamente daqui da região? Não sabia. Você assiste filme nacional? Assisto. Eu gosto. Então tá. Por isso que eu peguei esse. Esse filme é daqui de Sete Lagoas e a gente espera que você goste. Como é que você chama? Rafaela. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Bom, estamos aqui na locadora popular e os clientes até hoje, depois de 4 anos, ainda alugam Segredos do Poral. É um dos resultados e uma das coisas que fazem com que a gente acredite que aqui na cidade as coisas podem funcionar, principalmente a cultura, e as pessoas valorizam isso.